O que é o meu testamento? Sou brasileiro, puro patriota, um cidadão humilde e honesto Ter três pedidos, quero três respostas, e aprovado lá no congresso O meu pedido é repartir a riqueza, com humildade dá pra quem não tem Principalmente comida na mesa, e na cabeça um teto também Principalmente comida na mesa, e na cabeça um teto também Se eu tivesse mil apartamentos, no aluguel muito ia ganhar Eu só ficava com cem no momento, dava novecentos para ir morar Se eu tivesse uma extensão de terras, e que só Deus soubesse calcular Ia repartir e sem fazer guerra, abençoada a terra para ir implantar Ia repartir e sem fazer guerra, abençoada a terra para ir implantar Outro pedido eu lhe faço agora, pra salvar o nosso querido Brasil Olha as crianças que vivem lá fora, passando fome, frio e sem dormir Isso acontece porque o salário do operário nem dá pra comer Nosso Brasil é rico em trabalho, mas nos milionários não se pode crer Nosso Brasil é rico em trabalho, mas nos milionários não se pode crer Vinte mil cruzado, preciso salário, então gerar os pessoal onde estão Até bem mais vale um operário, porque o trabalho faz calor nas mãos Agora vai o terceiro pedido, dívida externa veio pra matar Diga a ela que somos um povo, temos sangue novo para não pagar Diga a ela que somos um povo, temos sangue novo para não pagar Nós não podemos pagar, de repente, com a miséria que gera o país Tem que igualar a classe da gente pra ser presidente do nosso Brasil Meu Deus, não sei o que está acontecendo, canto defendendo a vida do homem Gasta-se trilhões em armas de guerra, se aplicar na terra ninguém passa fome Gasta-se trilhões em armas de guerra, se aplicar na terra ninguém passa fome Me atendendo os pedidos que é pouco, na constituinte e em todo plenário Vai renascer um povo que está morto, nossa capital vira um santuário Eu não sou louco nem pedra de taipa, cantando digo tudo o que sou eu Sou conhecido como Zé da Gaita e vivo cantando, guiado por Deus Sou conhecido como Zé da Gaita e vivo cantando, guiado por Deus